Abertura Bem-vindos ao Oeste do Mal, em direto da Cicnotícias, os noctívagos do comentário Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes E Pedro Marcos Lopes Oeste do Mal, ou a realidade explicada por especialistas? Egypt. 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 Muito bem, e agora a moção de censura, vamos também explicar a moção de censura. Egypt.